Pra cima de nós, eu vou correr daqui. Rapaz, eu não tô te dizendo que ele fica só lá na televisão, que não é de verdade, que ele não vai sair pra fora, rapaz. Mas eu tô com medo daquele... Eita, ele tá andando... Parece que ele tá andando... Vindo pra cima de nós, do nosso lado. Você tá vendo, ó? Ele tá andando aqueles ali, ao poder perceber que nós estamos aqui. Rapaz, eu vou sair daí correndo daqui. Rapaz, não precisa sair, não. Eu tô dizendo que é na televisão. Ele não vai sair pra fora, não. Rapaz, eu tô me cagando assim mesmo. Acho que o Rumi já nasceu, eu tô com medo. Acho que o meu não sai daqui. Nunca vai no cinema mesmo, não sabe não como ele é, não. Ih, tu foi embora, eu me deixou sozinha. Pô, coelho. Pô, coelho. Coelho. Eu tô morrendo de medo, coelho. Aí, ria. Rapaz, se for na minha mão, que eu tô me tremendo de medo. Eu tô me tremendo, não. Acho que eu vou me gêner as coisas. Ih, coelho. Não foi embora, não, coelho. Ai, que medo. Que medo, Léo. Ele vai cagar na roupa. Cala a boca. Rapaz, tu me traga aqui no cinema, eu vou me pegar aqui. Olha, eu tô assistindo de trás do filme. Não, eu vou pra ir pra trás também, que eu tô com muito medo. Eu tô me tremendo. Ai, acho que eu me gêner as calças. Acho que eu me gêner as calças. Tá? Tá? Ah.